Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora é só pra acertar os últimos detalhes. A gente já vinha falando desse primeiro Atletiba, de como o Coletiba joga, questão de Nicão versus Rafinha, agora é pra gente aparar realmente os principais pontos do jogo. Live pré-jogo antes que sair a escalação, a gente já vai conversando quando sair, quem vai jogar aqui, quem vai jogar ali, e live pós-jogo também. Então conto com vocês, todo dia de final e dia de muito conteúdo aqui no Três Pontos, pois vamos falar sobre esse Atletiba, que decide mais um campeonato paranaense, o maior clássico do estado, e possibilita o Atlético a conquistar o tricampeonato. A importância do tricampeonato simboliza também marcar uma geração, já que a única vez que o Atlético conseguiu ser tricampeão paranaense foi 2000, 2001, 2002, uma geração que já está marcada na história do clube pelo título brasileiro, teve ali também a seletiva de 99, então foi um momento de virada realmente do Clube Atlético Paranaense, pra virar um dos grandes nacionais, com conquista nacional, e agora, quando o clube se consolida internacionalmente, quando o clube consegue ganhar mais um campeonato nacional, a possibilidade novamente de ser triestadual, pra gerar mais valor pra essa geração, pra engrandecer ainda mais uma geração tão vitoriosa, então é mais um ponto pra gente olhar pra esse campeonato, ah, campeonato paranaense não vale nada, campeonato estadual é ruralzão, mas isso marca a história de um clube, já marcou uma geração muito vencedora, agora essa geração que ganhou a Sul-Americana, que ganhou a Copa do Brasil, também merece essa estrelinha a mais. Então a gente já falou dessa questão, o título também vai ser uma questão de dar respaldo e começar um trabalho com uma taça, o Dorival Júnior chega em um momento que ele precisa de confiança, precisa que a torcida acredite nele, que os jogadores acreditem nele, que todo mundo que está em torno do Atlético confie no trabalho que o técnico, que estava longe de ser um dos favoritos, e do elenco pro restante da temporada, já que você vai ter as principais competições já nessa reta final de ano e meiuca de temporada, já que por causa da paralisação não conseguiu acompanhar o ano da temporada, então o título vai ser muito importante em relação à questão da confiança no trabalho, e a confiança também na mudança de estilo que o Atlético prega, o Atlético que tinha um jogo de transição muito forte com o Thiago Nunes, um jogo que deu muito certo e trouxe taças, agora o Dorival chega com um jogo posicional, um jogo que muda completamente a maneira que o Atlético vê uma partida de futebol, muda completamente a maneira que o Atlético se comporta numa partida de futebol, então a confiança pro trabalho, pra figura do Dorival Júnior, pra esse elenco, mas também pro estilo de jogo que o Atlético agora parece ter adotado, o Atlético agora se comporta de uma maneira diferente, eu sei que o torcedor ainda tem um pé atrás, gostaria de ver o mesmo estilo que o Atlético se consagrou nos anos anteriores, mas isso é um começo de uma prova que esse estilo pode ser eficiente, sim, vários grandes times ficaram marcados pelo jogo posicional, então o Dorival precisa ganhar esse título pra dar confiança ao seu estilo e ao seu trabalho, a gente pode falar aqui também em questão do crescimento do Curitiba quando não é favorito, muita gente falando clássico a clássico, sempre que o Curitiba chega numa final com o Atlético, eles crescem muito ainda mais quando o Atlético é favorito, rapaziada, não tem nada disso, é jogo pro Atlético se impor, e se impor bastante em relação à diferença técnica que existe entre os dois grupos, se a gente for olhar o time reserva do Atlético hoje, eu vou falar Pedrinho, eu vou falar Christian, eu vou falar Canezinho, sabe, eu não tô contando nem com os reforços, a gente pode falar Luan Patrick, a gente pode falar de Andrei, a gente pode falar de Kelvin, a gente pode falar de Adriano, de Marcio Azevedo, considerando a Abner ali, vários desses jogadores seriam peças fundamentais, essenciais pro Curitiba, então a gente não pode ignorar o fato que existe uma diferença técnica muito grande, é uma diferença que não, é uma garantia que o Atlético vai ser campeão, mas essa diferença existe, e não pode ser ignorada, e é um fator pra esse crescimento que vem muito do poder mental, da confiança do Curitiba, daquela história de calabouca, de superação, ficar pro lado de lá, que a gente joga a bola, que a gente ganha no futebol, e é isso que o Atlético tem que mostrar, que é um clube que tem uma diferença muito grande ainda em relação ao seu rival, e não é discurso motivacional, não é grito e vestiário, que vai fazer esses dois times se igualarem, óbvio que existem vários fatores a mais em clássico, óbvio que existem fatores a mais em final, mas no futebol quem joga a mais bola é quem ganha, e o Atlético tem muito mais time, e vem jogando melhor, desde a volta da paralisação o Atlético joga o melhor futebol que o Curitiba, principalmente na Arena da Baixada, Arena da Baixada que ainda é um dos estádios, que contém particularidades o suficiente, pro Atlético se sentir de casa, pro Atlético não sentir tanto a falta da torcida, porque a Arena da Baixada é a Arena da Baixada, é um estádio que o jogo acontece mais rápido, é um estádio que tem vários quesitos ali, que só o jogador que joga ali toda semana conhece, então o Atlético precisa usar isso ao seu favor, o Atlético já mostrou nessas atuações, como joga muito melhor em casa do que fora, e algo até histórico, assim como o Atlético se comporta muito bem dentro de casa, mas por muitos anos era por causa da torcida, agora a gente pode falar também desses pequenos detalhes que transformam a Arena tão única, tão a casa do Atlético, então é pra você olhar pra aquele estádio, é pra você olhar pra aquele gramado e falar, aqui eu que mando, aqui quem sabe jogar sou eu, um estilo cadenciado como o do Curitiba, vai ser massacrado aqui, porque aqui a gente acelera, aqui a gente sabe quando vai pressionar, aqui a gente sabe quando vai atacar, quando vai controlar mais o jogo, então o fator casa já vem sendo muito importante, e precisa continuar sendo muito importante. A gente falou do grande momento do Atlético, nesses últimos dois anos, mas foi dois anos, duas temporárias, onde teve muito pouco enfrentamento contra o grande rival que é o Curitiba, tiveram poucos atletivas, poucos momentos do Atlético marcar essa grande geração tão vitoriosa, com vitórias em atletiva, com vitórias em clássico, quando os times se encontraram, era pelo Campeonato Paranaense, já que o Curitiba não esbarrava com o Atlético nas principais competições, porque estava disputando as divisões inferiores, então é o momento para o Atlético também pegar essa grande geração, que perdeu o Bruno, perdeu o Lodge, perdeu o Marco, perdeu o Rony, beleza, perdeu, mas tem o Nicão, tem o Cittadini, tem o Wellington, tem o Santos, tem o Thiago, e lá ganhar, para isso também ficar marcado na história, assim como o tricampeonato. é muito importante você deixar escrito no livrinho do Atlético Paranaense, nos capítulos do Atlético Paranaense, 2018, 2019, 2020, essa geração que vai ser lembrada por muito tempo, que ganhou do Curitiba, e ganhou muito bem, e decidiu o final dentro do Couto Pereira, e saiu com taça, então é muito importante não deixar de lado essa questão do clássico, não deixar de lado essa questão da rivalidade, em um dos principais momentos da história do clube. Então, torcedor atleticano é clássico sim, e atletas do Atlético, comissão do Atlético, professor Donival Júnior, é para ganhar sim, porque o clássico tem algo a mais clássico, a gente sabe que desperta algo no torcedor que é muito diferente, que se chama uma rivalidade ali, que não pode virar ódio, mas é rivalidade, então os jogadores precisam entrar em campo com essa noção, com esse comportamento diferente, e com essa intenção de falar, cara, eu não quero deixar minha história no Atlético marcada, sem nenhum grande atletiva, sem ter ganhado do atletiva no Couto Pereira, sem ter ganhado do atletiva na Arena da Baixada, porque isso também marca a história de jogadores no clube, e a gente pode lembrar aqui, de vários atletas que ficaram marcados, apenas por gol em atletiva, um jogador que a torcida tem tanto carinho, que está voltando agora, é o Valter, o Valter eu tenho certeza que conquistou absolutamente a torcida do Atlético, por essa questão de fazer gol em atletiva, então é um peso muito grande, é um clássico que não vem acontecendo muito nos últimos anos, mas essa geração não pode passar a batida de vencer, e vencer muito bem um campeonato, ganhando um atletiva. Também existem várias histórias, a gente já falou da questão do professor Dorival Júnior, mas também é o momento do Bisoli mostrar que está preparado para grandes desafios, para grandes jogos, o garoto já deu uma resposta muito maneira na estreia da Libertadores, fazendo aquele gol de letra, então o jogo, para a gente entender, cara, o Bisoli nas grandes partidas, nas grandes competições, vai sentir ou não vai sentir? Eu acredito que não, um jogador de muita personalidade, mas se a gente consegue ter uma ideia, assim como a gente vai tendo indícios das atuações do Atlético ao longo de todo o Paranaense, a gente vai ter ideia em relação ao comportamento dos jogadores nessa decisão, e o Bisoli é um dos que eu estou mais curioso. Vai ser também um momento chave, um momento do start para o Carlos Eduardo, ele vai se ligar e vai começar a jogar muita bola, quando você tem ali o Patrick Vieira dando muito espaço no lado direito, será que sim? E será que não? Nicão, a primeira grande possibilidade de conquista do Nicão como dono do time, como protagonista da equipe, vai ser o título marcado pelas grandes atuações do Picnic, por esse protagonismo do menino Michael, então é um capítulo interessante para a gente levar em consideração também. Ontem eu fiz um vídeo comparando o Rafinha e o Nicão, as trajetórias dele, respectivamente, o gol do time atlético, está muito legal, então é só acessar aqui no canal. Então, também tem a questão dos jovens, o Campeonato Paranaense, que serve para o Atlético de laboratório, para avaliar os jovens, para botar os aspirantes em campo, nessa segunda parte, acabou utilizando o time principal, mas você termina Vinícius, vai conseguir ter sequência ao longo da temporada, o próprio Bisoli, que a gente já falou, Pedrinho, Crischa, Halter, enfim, são vários jogadores jovens que escreveram essa trajetória do Atlético no Campeonato Paranaense 2020 e vão ficar marcados com esse título, vão ficar marcados por terem sido muito importantes. Então, é uma decisão, é um jogo diferente, estou gravando esse vídeo no sábado, vou confessar para vocês, mas já estou muito nervoso, então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, rapaziada, vocês podem chegar, manda um direct lá para o seu jogador favorito, para o Nicão, para o Santos, para o Pissoli, para o Carlos Eduardo, dá o apoio da maneira que a gente pode, que é via rede social, então, manda um direct lá no Instagram, comenta numa foto, vamos tentar dar o máximo de apoio para esses jogadores, no momento que, ah, o Campeonato Estadual não vale nada, ah, o Atlético precisa focar nas principais libertadores, mas precisa, vocês estão certos, mas o Campeonato Estadual vale, é, mais do que eu dito, vale orgulho, vale grandes momentos, vale grandes jogos, vale capítulos históricos, de uma história tão grande quanto a do Atlético, enfrentando o seu maior rival, e não tem isso que não é rivalidade, Coritiba é sim o maior rival local do Atlético, e precisa ser tratado como, então vamos para cima, Furacão, daqui a pouco, a gente vai fazer uma live com vocês, a gente vai conseguir falar mais da escalação, de quem está no banco, e quem não está, vai ser o Jonathan Kelvin na lateral, existem ainda algumas dúvidas, deve ser o Jonathan, mas enfim, daqui a pouco eu estou voltando, live pré-jogo, live pós-jogo, já estou vendendo para vocês, daqui a pouco a gente está aqui de volta, tamo junto, a nossa.